E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Capelosa. Oi, eu sou a Kel. E começa agora o programa MMA Quente. E eu vou começar apresentando a Kel pra vocês. A Kel é lutadora amadora de Muay Thai e além disso é cineasta e antropóloga. Kel, o que é antropóloga? A antropologia é a ciência que estuda como o homem se relaciona em sociedade. Os mitos, os costumes, parentesco, a arte, a cultura, os esportes. E o que eu faço aqui é uma etnografia. Então eu acompanho vocês, o treinamento de vocês no MMA pra conhecer melhor a rotina e poder explorar o bastidor do MMA. E é por isso que eu tô aqui, estudando as artes marciais. E agora eu vou apresentar o Bruno pra vocês. O Bruno é atleta profissional de MMA. Ô Bruno, quantas lutas você tem? Bom, eu tenho 14 lutas de MMA profissional e além disso eu também tenho bastante lutas de Muay Thai e de boxe. Bruno, você já tem 4 cinturões, é isso? Isso, é verdade. Eu tenho 4 cinturões. E 2 deles sendo do maior vende da América Latina, o Jungle Fight. Bruno Capelosa é o novo detentor do cinturão peso meio pesado. Bruno, o que que te levou a lutar? Então, eu comecei nas artes marciais aos 7 anos de idade, por influência da minha mãe. E ao longo do tempo, fui pegando o gosto e aos meus 21 anos, mais ou menos, eu estreei no profissional. Lumo Capelosa, nocauteador nato. E você, Kel, por que começou? Eu comecei a lutar por uma questão de resistência, por uma questão de autoconfiança, de empoderamento. E a luta é muito transformadora, né Bruno? E é bem legal também essa parte, hoje em dia, assim, da autodefesa da mulher, né? E, Bruno, por que que a gente criou esse canal? Então, Kel, a gente vai mostrar todos os bastidores do mundo das artes marciais. Ah, Bruno, então a gente vai mostrar todo o glamour do mundo das lutas. As festas, carros importados, dólares. Pô, Kel, tá doida? Bruno, a gente vai falar que o tatame cheira chulé, que a gente fica pingando de suor depois do treino. E que a gente come oito claros de ovos por dia. Não, Kel, a gente vai mostrar a realidade do dia a dia dos atletas. A dieta, a perca de peso, treinamentos e todo o esforço que eles fazem. Bruno, você tem um sonho? Bom, Kel, o meu sonho é igual a maioria de todos os atletas. É entrar na ordem do mundo que é a UFC e ser campeão na minha categoria. Que é 93 quilos, meio pesado. E o seu, Kel? Pode ser dois, Bruno? Pode. Eu sonho em fazer minha primeira luta amadora de Muay Thai e o outro ir pra Tailândia. Pô, Kel, já que você vai estar na Tailândia, que é o Burst Muay Thai, você não pensa em fazer uma luta profissional lá? Ah, quem sabe, né Bruno? Bora realizar nosso sonho? Bora, vamos pra cima. E aí, Kel, o que a gente vai mostrar mais no nosso canal? Mulheres que lutam. Nossos hobbies, videogame. Cinema. Convidados especiais. E muito mais. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal e compartilha. E se não compartilhar, vai pagar 10, hein? E começa agora o programa MMA Camp. Eu mordi o beijo. Ficou feio. Puta merda. O que a gente tem que comer clean? Cleanse, cleanse, cleanse. E aí, Kel, o que mais a gente vai mostrar no nosso canal? O que a gente vai mostrar no nosso canal? É que é o, é que é o. Então vai. A gente tem que comer oito claros de avos por dia? Ela mudou e eu ia rir. Ela mudou e eu ia rir agora, eu juro. Ah, baixou, né? Então vai. E aí E aí E aí E aí